Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Conexão! Conexão! Boa noite. Começam as emoções deste jogo. Passe para frente. Recebeu a bola. Vai sair o chute. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? Jogou na frente para ver o que dá. Partiu pela direita. Recebeu em boa posição. Vem a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mais bola na conclusão. Meu Deus. O Mohamed Gladbach trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo. Muitas vezes dá resultado. Tem várias lações. Ganhou por cima de cabeça. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Viggo. Viggo. Vem o passe. A batida. Jogou a bola lá para frente. Tique. Belo drible. Enganou a marcação. O chute. Recebeu em boa posição e finalizou. Mas errou. O chique não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Teremos arremesso lateral. Tentou o passe. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Fim do primeiro tempo. Foi um ponto de quem conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Opa! Foi uma bola claríssima. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Medida de bola por cima. Chique. Belo passe. Chico. Lá vem o tiro. A batida. Estava no lugar certo. Na hora certa. Pediram para tomar o gol, né? Olha a moleza que eles deram dentro da área. Está inaugurado o marcador. Eles martelaram, martelaram e, enfim, conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Recebeu a batida! Olha aí, outro escanteio. Jogou para o lado em que estava mirado e foi só bem na casa. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o contratado. Chutou! Nesse lance, ele teve a chance de partar no gol. Ferrar é humano. Mas o senhor acabou sendo desumano para o time dele. Procurou alguém ali na batida. E é gol! Agora não tem mais jeito. Jogo liquidado. Um golaço sem chances de defesa. Tinha até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Chique! O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Está encerrada a partida. Hoje deu tudo certo. Técnicos, jogadores, a torcida, tá todo mundo feliz. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Bayern Leverkusen tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio. E no final, isso fez toda a diferença para a vitória. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 E eu vou até o banheiro.